Rapaz, coisa boa é a pessoa ter a cozinha forrada. Numa junta, teia de aranha, sobra tempo pra fazer uma receita dessa aqui. Quer é espião? Menino, o sobrevivendo na cozinha funciona assim. Você escolhe o vídeo, pede e eu venho aqui fazer pra ver se presta. Vem daqui, deixa eu ver qual foi o mais movimentado. Rapaz, coisa boa é a pessoa ter a cozinha forrada. Numa junta, teia de aranha, sobra tempo pra fazer uma receita dessa aqui. Quer é espião? Rapaz, essa mulher pegou o macarrão inteirinho, o pacote todinho. Socou dentro do liquidificador, bateu até virar uma parçoca. Veio com ovo por riba e tchuf, tchuf, tchuf. Depois do bicho ter virado um pandu, encaracou com um cacete de dois cangotes até o bicho virar um beijo raimole. Tirou as tiras ali das beiradas e botou a zembeira pra cozinhar. E aí a mágica aconteceu. Macarrão de macarrão? E tem gosto de quê? Eu vou fazer, vamos experimentar. Espera ainda. Agora é só agasaiar o bicho aqui e bater. No doze. Um, dois, três e... Prestou não. De novo. Um, dois, três e... Rapaz, se essa mulher fizer, eu vou botar perder meu olificador. Quebrar aqui pra receitar essa paçoca saia. Hoje não, mas amanhã também não. Rapaz, isso aqui pra bater não é assim facinho não, ó. Rapaz, só o que eu já gastei de energia aqui da rapaz ter ido almoçar no espoleto e ainda ganhar o prato. Tá bom. Olha aí, ó. Rapaz, moeu o bicho, mas eu vou dizer, não é fácil não. Eu tive que desligar o olificador quatro vezes pra ele poder esfriar e eu tentar bater de novo. Senão eu tinha perdido meu olificador, eu tinha pipocado. Mas tá aqui, ó. Agora passa isso aqui pra uma bacia. Lapeia o ovo pro riba. Bota um e aí mexe. Agora bota os outros três. E mexe. Aí vem com a mão. E tchuf, tchuf, tchuf. Mas virou um pandu, mas virou um pandu repreguento. Rapaz, como eu não tenho nem pra impedir um cacete desse com dois cangotes, vou usar minha garrafinha de pisar jussara mesmo. E aí rebola aqui uma goma pro riba pra não... Eu acho que é pra não grudar. E aí bota aqui o pandu. E aí roda o bicho aqui em cima aqui, ó. Rapaz, tá indo. Ah, é porque tem que ir fazendo assim, ó. Ir rodando e voltando. Não pode ir de uma vezada só. Não tire isso igual cantiga de grilo. Tem que ser com jeito. Sui. Agora, ó, é tirar a beirada aqui. E aí tirou as tiras. Aí pegou essa zimbira aqui, ó. Botou dentro da panela. E botou no fogo pra cozinhar. Sempre com água de cabaça pra poder emagrecer. E cozinha daí por quanto tempo? Eu também não sei. Deixa aí até escumar. Eita diabo, falta o sal. Ah, ainda bem que não freveu. Rapaz, outra coisa. O seguro morreu de velho. Eu não vi ela botando não, mas eu vou botar um pouquinho de óleo aqui. Que é pra esse bicho não apregar e não ter desculpa de não prestar. É, menina. Aqui já freveu e já escumou. Agora vamos tirar daqui de dentro e botar dentro do prato. Pra ver como é que vai ficar isso aqui. Ah, Maria. Quer nem sair da panela o bicho. Parece que tá é vivo. Aquela ali foi a do santo. Pronto. Tá aqui, ó. E agora, José? Tá aqui, menina. Agora pra comer esse daqui. Como foi o que ela fez? Ela pegou aqui um moio de tomate. Lá, bregou todinho aqui com esse moio. E desligou o celular e foi-se embora. Não comeu não. Só que eu vou comer. Porque eu quero saber que gosto é que isso aqui tem. Tem cheiro de tomate. Vencido. Bora ver o gosto. A prega na boca. Tem gosto de... Tem gosto de chapa de réis de moio de um dia pro outro. Tá aqui, ó. Macarrão de macarrão. Essa receita aqui é igual aquela sua amiga que voltou com o ex e acha que tá fazendo um negócio diferente. Só que ela esquece. E quem nasce macarrão sempre vai ser macarrão.